Vamos lá então, gente boa. E aí? Caião, e como eu sei que há perdão em Deus, sou testemunha viva disso. Aos 40 anos de idade, vi três jovens invadirem minha casa, bêbados e drogados. Um assalto que durou três horas e que no final levaram meu marido, já bastante machucado. Foi levado por eles, juntamente com o que roubaram. E meu marido não voltou mais. Oxi. Foi encontrado morto ao entardecer no porta-malas do próprio carro. Fiquei em choque. Viúva com três filhos, sendo a mais velha portadora de síndrome de Down. E os outros dois ainda adolescentes. Naquela semana, só tinha uma fala no meu coração. Deus, fala comigo. Fala comigo. Isso é maravilhoso. É. Quando você deita, passei por isso. É. E a resposta veio. Pegue a Bíblia. Eu a tinha em casa, mas nunca tinha lido. Uhum. E aí, e aí, e aí. Foram horas e mais horas. Dias e mais dias na leitura dos evangelhos. Evangelhos. Fome e sede não tinham nem importância. E ali a consciência de pecado, arrependimento da nossa situação, em nada diferente deles diante de Deus. Apesar de socialmente corretos, apesar de socialmente corretos, o pensamento de perdão. Como? Primeiro para mim. Vou repetir essa frase, é meio confuso. E mais alto, por favor. Tá bom. Tá bom. Foram horas e horas e mais horas. Dias e mais dias na leitura dos evangelhos. Fome e sede não tinham nem importância. E ali a consciência de pecado, o arrependimento da nossa situação, em nada diferente deles, daqueles bandidos. Uhum. Diante de Deus. Apesar de socialmente corretos, de perdão, primeiro para mim e no meu coração para eles. Uhum. Esse perdão invadiu-me totalmente. Ah, que coisa linda. Dentro daquele mesmo mês, tinha uma alegria e paz inexplicáveis. Aleluia. E quando a saudade e as lembranças voltavam, eu clamava e o alívio chegava imediatamente. Maravilha. Louvado seja Deus, por sua graça perdoadora em Jesus. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Pra fechar, Caio. Coisa linda. É que coisa linda. Coisa linda. Graças a Deus. Amém. Ai, gente boa de Deus. Tem muita coisa pra se ler aqui. Mas eu creio que o Espírito de Deus já falou com muita gente. Muita gente. Agora. E eu quero terminar, aproveitar esses minutinhos finais, pra ler um pedaço aqui do Salmo 103. Que diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nem um só dos seus benefícios. É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É ele quem sara todas as tuas enfermidades. É ele quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. É ele quem infarta de bens, de alegria, a tua velhice. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. O Senhor é compassivo e misericordioso, langânimo e assaz benigno. O Senhor não repreende perpetuamente. Nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados. Jamais. Nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Jamais. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele, o Senhor, conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos apenas pó. Eu, todavia, digo, bendize, homem e alma, ao Senhor e tudo o que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Jesus, que o teu espírito aplique a palavra da vida conforme a necessidade de cada pessoa. Abra os entendimentos. Produza conversão. novo nascimento, regeneração, libertação, transformação no homem interior, cura da mente, pacificação das almas, aflitas, neuróticas, culpadas, iluminação de espíritos em trevas, em ódio, em amargura, em vingança. Que a tua graça prevaleça contra a nossa estupidez e que nós não lutemos e não resistamos contra o teu amor. É o que eu te peço por mim e por todos os meus irmãos aqui e em todos os lugares na face deste planetinha. Bye, bye, planeta Terra.